Olá combatentes do Canal Horte da Guerra, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre o embrólio do porta-aviões USS Eisenhower, que havia sido reportado como deixando o Mar Vermelho, mas a situação parece que evoluiu, mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o Canal Horte da Guerra, um veículo de análise militares estratégicas e geopolítica feito por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o seu like aí, comente, compartilhe, se você puder dar o super sticker ou super chat, você estará contribuindo para o crescimento da nossa mídia. Dito isso, vamos ao vídeo hoje. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, o porta-aviões de USS Eisenhower já está operando, eu estou acompanhando aqui as notícias do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele já está operando há bastante tempo na região ali do Mar Vermelho, contígua ao Iêmen, por quê? Porque a guerrilha do Ansaro lá, os Ruts, eles atacam a navegação civil e o Eisenhower está ali para proteger, ele e os barcos de escota. O problema todo é que eles não estão conseguindo fazer o trabalho de forma eficaz, porque os Ruts já atacaram mais de 100 navios, incendiaram alguns, mataram alguns marinheiros, até afundaram algum navio, um navio até agora. Então, o que está acontecendo? A Marinha Americana precisa ter um porta-aviões lá. Aí tem gente que fala, mas eles têm 11 porta-aviões. Mas não tem 11 porta-aviões operando. A realidade é essa. Se precisar hoje colocar os 11 porta-aviões no mar, a Marinha Americana não consegue fazer isso. É uma grande verdade. Eles conseguem em tempo de paz, 2 a 3, aí já é muito. Porque você precisa de gente, você precisa de material, você precisa de pessoas especializadas, né? Qualquer um, você não pega qualquer marinheiro, o cara que está trabalhando hoje numa base, numa função burocrática e amanhã você coloca ele no porta-aviões. Você vai precisar qualificar esse cara numa série de operações, é extremamente complexo. A operação tanto de um porta-aviões quanto de um submarino, né? A Marinha, em geral, é uma atividade militar bastante complexa. Então, eles não conseguem colocar diversos porta-aviões americanos ao mesmo tempo. Então, há uma dificuldade muito grande em substituir o Eisenhower. Bom, o que pode ter acontecido? A guerrilha Rudi já deve ter calculado que, dado o tempo de operação do Eisenhower, né? Estava mais ou menos na hora, mais ou menos na hora dele sair do Mar Vermelho. Então, o que acontece? Anunciaram o ataque, né? E aparecer com o fogo, o que pode ter acontecido. É uma suposição nossa, nós não sabemos. Mas, parece que o porta-aviões, ele chegou a se deslocar, chegou na Arábia Saudita e depois voltou. Então, a conclusão que nós estamos chegando é o seguinte. A Marinha Americana, premida talvez por esse mal-estar dessa propaganda toda, decidiu que o navio vai ficar. A Marinha não, o Departamento da Defesa, né? O Lloyd Austin, que é o secretário da Defesa. Só que o que acontece é o seguinte. Para os almirantes, comandantes de força, né? Os comandantes operativos, eles sabem que essa tripulação, pelo tempo que está operando lá, acho que eles já estão há uns seis meses aí, essa gente já está no limite, né? Do moral, da capacidade, etc. Além do que, o porta-aviões vai precisar de uma série de reparos, as aeronaves também precisam de uma série de ressuprimentos especializados e por aí vai. Então, o pessoal falou, está no limite, no limite da capacidade útil dele, né? Mas o Austin bateu o pé e o Eisenhower deve ficar mais um tempo ali, ali na região do Golfo, do Mar Vermelho. Deixa eu falar para vocês alguns dados, segundo a Marinha Americana, né? Até lá, até agora a aviação fez 12.100 sortidas, tá? Mais de 27.000 horas de voo, lançaram mais de 350 armamentos ar-terra e mais de 50 mísseis ar-ar. Os navios também já navegaram mais de 55 mil milhas, dá mais ou menos aí uns 80 mil quilômetros por aí. Eles lançaram mais de 100 mísseis Tomahawk. Ou seja, é uma missão gigantesca, que está custando alguns bilhões de dólares ao contribuinte americano, né? E lógico, é o que eu falei outro dia na live de domingo, se não mantiver esse pessoal lá, vai ser pior. Por quê? Porque aí as companhias de navegação vão se sentir efetivamente a quadro. Já está difícil colocar alguém para navegar no Mar Vermelho. Se a Marinha Americana sair de lá, vai ficar pior. Quer dizer, está ruim com a Marinha Americana, mas vai ficar bem pior se ela sair dali. Agora, pode haver uma certa degradação na capacidade operativa desse porto de aviões, que eles já estão operando há muito tempo. Mas é aquele problema. Se sair e não colocar ninguém no lugar, vai aparecer que os rutes afugentaram ele. Como se pensa até agora, né? Por isso que houve essa confusão toda. Começou a sair, depois voltou. Ficou uma coisa... Está muito complicado isso. A gente não consegue ter notícias disso, porque, lógico, por ser um navio de guerra dado à segurança, você não consegue rastrear ele no site, ser em Marine Traffic, etc. Então, a gente precisa confiar nas informações da Marinha Americana, que nada impede que eles vão mentir, como os rutes também. O rute pode dizer que fez um ataque, a Marinha Americana vai negar. A gente nunca vai saber. Se os rutes acertarem, a Marinha Americana não vai admitir. Se os rutes não acertarem, vão dizer que acertaram, a Marinha Americana vai... Fica aquela coisa que a gente não sabe efetivamente o que está acontecendo. A única certeza que nós temos é que esse porta-aviões precisa ficar ali. Agora, se por acaso tirarem ele de lá e não mandarem ninguém no lugar, aí realmente a gente pode acreditar que aconteceu alguma coisa muito grave. No momento que nós temos essa guerra de propaganda dos dois lados. E um certo desespero também do Departamento de Defesa, porque você obrigar uma tripulação a ficar todo esse tempo numa situação tensa, como é essa aí do Mar Vermelho, é realmente desesperador, uma atitude dessa aí. Mas é uma coisa de semiguerra, na verdade. É uma guerra o que esses marinheiros americanos estão enfrentando naquela região ali. Deve ter operação todo dia, pelos números que eu mostrei para vocês. Deve ter operação todo dia. Essa é que é a verdade. E nós precisamos lembrar uma outra coisa que é importante também. Nós estamos num ano eleitoral nos Estados Unidos. Joe Biden não pode abandonar a navegação ao Léo. Então, há uma pressão política intensa em cima do Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa para manter o porta-aviões. E lógico, pressão, a gente sabe que nas Forças Armadas ela desce. Ele vai pressionar a Marinha, a Marinha vai ter que suar sangue aí para arrumar o outro porta-aviões para repor, para substituir o SS Eisenhower e manter a continuidade das operações. Em paralelo, dá um zoom aí que Israel estaria zangado com os Estados Unidos porque estão fazendo algumas negociações com o Irã. Lógico, todas as negociações que os Estados Unidos fizeram com o Irã são exatamente no sentido de diminuir os ataques ruts. Mas é meio difícil que isso ocorra porque os ruts têm agenda própria. Terã não tem muito a ver com o que eles fazem ou deixam de fazer não. Esse pessoal é... eles são rédea solta mesmo. É uma gente muito complicada aí. De maneira que nós temos essa situação aí, nós vamos continuar acompanhando. O porta-aviões continua lá, está fazendo os locamentos aí direto. A gente nota que eles não devem ficar o tempo todo na mesma região. Ele deve fazer alguns locamentos exatamente para evitar... para evitar ataques dos ruts, para garantir a segurança, né? E nós não sabemos até quando ele vai ficar lá. Até porque se sair também a gente não consegue... não consegue saber. É meio difícil rastrear. Só se ele passar pelo canal do Suez aí que a gente consegue ter algum monitoramento. Mas para encerrar eu queria dizer o seguinte. Sobre se ele foi atingido ou não. Olha, pode ter sido. Alguma coisa aconteceu esses dias. A gente não sabe efetivamente o que foi que aconteceu. Alguma coisa de anormal aconteceu. Pode ter sido atingido, né? E pode não ter sido também. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Mais cedo ou mais tarde... Ainda vou fazer um vídeo falando disso. Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter um porta-aviões atingido ou no Oriente Médio, ou no Mar da China, ou próximo à Rússia. Isso é inevitável porque as tensões estão aumentando, né? E há uma grande proliferação de mísseis com capacidade de atingir navios, né? Que estejam próximos à costa ou mesmo em alto mar.